Galera, o conflito na Ucrânia, ou então a guerra, chame como vocês quiserem, a guerra da Rússia invadindo a Ucrânia tá tendo consequências diretas para o cenário competitivo mundial do CSGO, e não só para os campeonatos de CSGO, mas isso também tá dando uma mexida muito forte nas skins de CSGO. Vou falar pra vocês o que tá acontecendo primeiramente, pra dar um contexto aqui, pra depois, no meio do vídeo, eu explicar pra vocês skins que estão valorizando e vão continuar subindo de preço devido a guerra da Rússia na Ucrânia. A primeira coisa que eu queria apontar, a invasão da Rússia na Ucrânia, ela já tá chegando aí em quase 30 dias. O dia de hoje, o dia 22, tá completando 27 dias que a Ucrânia foi invadida pela Rússia. Toda essa parte vermelha aqui no mapa é a parte que a Rússia ocupou no território ucraniano, e o presidente da Rússia, o Putin, tá tentando sugerir seis exigências pra acabar com o conflito. Entre eles, a Rússia teria que passar por um processo de desarmamento, e também abrir mão de alguns territórios que são ali perto da fronteira da Rússia com a Ucrânia. Eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, porque eu não sou jornalista, eu não sou ninguém pra falar a respeito disso, sinceramente, eu tenho um conhecimento muito básico, mas eu tenho certeza que todo esse conflito se deve, principalmente, pra Ucrânia não entrar na OTAN, pra os Estados Unidos não conseguir ter uma base militar nas fronteiras da Rússia. Resumindo, por que isso aqui afeta muito o cenário de CSGO? Bom, simples, muitos times profissionais de CSGO são sediados na Rússia, e diversas medidas foram tomadas por meio de organizações de campeonatos de CSGO, pra que times da Rússia não possam jogar. O primeiro torneio a banir organizações de CSGO sediadas na Rússia foi a Blast. A organização do campeonato decidiu cancelar a qualificação dos times que vêm aí da região da Rússia, sendo os principais times banidos aí a Virtus.pro, a Intropic e também a Gambit. Esses times são os três mais bem classificados entre os times banidos, também existem outros, sendo que a Gambit tá em quarto lugar do HLTV, a Virtus.pro tá em sexto lugar e a Intropic tá em décimo segundo. Ou seja, três dos 12 principais times de CSGO são sediados na Rússia e foram banidos. A Navi não foi banida. Além da Blast, outro torneio, no caso o ESL Pro League, também decidiu banir algumas organizações russas, a Gambit e a Virtus.pro, seguindo os mesmos passos da organização do torneio da Blast. Mas esse torneio permitiu que os jogadores da Virtus.pro e da Gambit jogassem com um time de nome neutro, sem representar o país deles. Então esses dois times liberaram seus jogadores aí pra disputar esse torneio e quaisquer outros torneios que eles possam jogar com nomes neutros, sem representar o time, sem representar o país. Só que, tipo assim, o torneio mais importante da metade do ano de 2022 tá chegando, que é o Major de 2022, PGL, que deve começar no dia 9 de maio. E o ministro da Bélgica, onde vai rolar esse primeiro Major de 2022, já se pronunciou querendo proibir os vistos de qualquer um da Rússia. Ou seja, ele quer proibir que qualquer jogador russo participe do Major. Aí que vem a bomba. Como que isso afeta o cenário de skins de CSGO? É simples, galera. Todo Major a gente tem adesivos, tanto dos times quanto os autógrafos dos players. E se algumas organizações não puderem participar desse Major, significa que elas provavelmente não vão ter também os seus stickers. Mas galera, até agora nada foi confirmado. Não é completamente certo que os times russos serão proibidos de jogar o primeiro Major de 2022. Mas se liga, agora chegamos na parte importante do vídeo. Lembra daquelas organizações que eu falei que não participaram da Blast? Que tiveram que jogar com outro nome no último campeonato importante que teve aí do CSGO, a SL Pro League? Se liga só o que aconteceu nos preços dos últimos adesivos dourados que rolou no Major 2021. Vamos começar aqui pelo adesivo da Entropique. Mano, olha isso daqui, galera. Lá pro dia 13 de março, esse adesivo tava sendo vendido por um pouco mais de 6 dólares. Dólares, começaram especulações e olha a subida que esse adesivo deu. Mano, o adesivo foi de 6 dólares pra um pico de 30 dólares. Cinco vezes mais em apenas dois dias, mano. Eu particularmente nunca vi uma valorização tão insana. Claro que caiu um pouquinho aqui do pico de 30 dólares. Hoje esse adesivo tá sendo vendido por 22 dólares. Mas não é assim, mano. Isso daqui é tipo assim, 300% de valorização em apenas alguns dias. Aconteceu com o sticker da Gambit. Aconteceu também com o sticker da Entropique. Que passou de 8 dólares pra um absurdo. Que chegou a 30 dólares, agora caiu pra 20. Mas ainda assim, ainda temos uma valorização de mais de 100% em uma semana. E o adesivo dourado da Virtus Pro também seguiu a mesma história. O adesivo tava custando aí 10 dólares no dia 15 de março. Chegou a custar 28 dólares, galera. Quase 200% de valorização em menos de uma semana. Pô, por que que isso tá acontecendo? É simples. Muitas pessoas tão especulando que possivelmente nenhum time russo vai conseguir jogar um Major de 2022. Esse primeiro Major. E se os times russos realmente não jogarem, não vão ter novos adesivos desses times. O que significa que os adesivos do último Major, que aconteceu em 2021, o Stock Home, seria o último campeonato que gerou sticker para os times russos. Ou seja, provavelmente, esses stickers continuariam subindo de preço. Já que não teriam um sticker novo com o logo aí desses times. E existem muitos fãs desses times, já que lá na região da Rússia e Taos, é onde tá basicamente concentrado grande parte dos times profissionais de CSGO que tão aí nesse top 10. E muitos, muitos, muitos players e colecionadores de skins de CSGO. E o mais louco é que vários adesivos tão explodindo de preço, mano. Virtus Pro Gold, Nip Gold, o FaZe, Maus Sports Gold. Todos os adesivos dourados aí do último Major explodiram de preço. Alguns chegaram a quadriplicar, mano. Vários dobraram em uma semana. A cápsula deu uma explodida também. A cápsula tava custando R$2, agora já tá chegando aí em quase R$3, mano. 50% de valorização em uma semana. Isso aqui é um absurdo. Se você investiu nessas cápsulas, meu amigo, você fez bem, velho. Dava pra ter comprado essas cápsulas por quase que R$1,20 em janeiro. Pra quem investiu lá naquela época que tava com desconto as cápsulas, já fez 100% de lucro. A Valve mandou bem trazer de volta aquele background invisível pros adesivos. Que já fazia muitos anos que não rolava. Então a chance desses adesivos dourados continuarem subindo de preço é alta. Claro que isso tudo aqui é especulação. Ninguém confirmou nada se os times russos vão ser banidos ou não do Major na Bélgica. Se os passaportes de pessoas da Rússia vão ser negados na hora de entrar na Bélgica. O meu papel aqui é falar a respeito das valorizações de investimentos em skins CSGO. Comenta aí embaixo se você tinha algumas dessas cápsulas, adesivos dourados, se eles subiram muito de preço. Eu achei os adesivos dourados legais pra caramba, mano. Realmente ficaram muito bonitos. E se for confirmado alguma coisa sobre as organizações da Rússia serem banidas aí do Major, pode ter certeza que os adesivos dos times vão explodir de preço, principalmente Gamit e Virtus Pro. Galera, pra mais notícias a respeito do mundo de skins de CSGO e vídeos irados, assine aí o canal, inscreva-se aí, ativa o sininho, faz a porra toda, deixa um like nesse vídeo e a gente se vê na próxima. Um abraço, falou!